Vamos fazer gol sempre, espero a diretriz de alguma maneira só. Muito feliz, também muito contente pela repartida e pela vitória, obviamente. E também pelo carinho das crianças. Isso que se aplode do batista de adversário não acontece sempre em mim, também é a primeira vez que acontece comigo. Fico muito amado e muito feliz pelo carinho deles e das crianças.